Olá pessoal, tudo bem? Cristiano aqui da Ecos TV. Hoje recebi aqui essa equipe, essa turma, que é a Ecos TV Bahia. A turma aqui na cidade de Jeremoá, no estado da Bahia. Uma grande satisfação que a gente está terminando aqui mais uma consultoria. Com essa equipe aqui abençoada. E a pré-consultoria que eu estou dando, praticamente assim, no meio da pandemia. Semana passada veio o próximo, mas o próximo já faz parte do projeto. E a turma que a gente está iniciando. Foi o maior prazer aqui receber a nossa amiga Clécia, receber o nosso amigo Cristiano. Meu xará, né? Recebi aqui o nosso amigo José. A turma andaram aí, quantos quilômetros? José, vai chegar aqui? Tirar mais pra cá? Mais de 300 quilômetros, mais de 300 quilômetros. Então, pessoal, né? Porque então, 300 quilômetros, cedo lá de 4 da manhã. Chegaram aqui, afastam aqui umas 10, 15, 10 horas. O GPS aí ajudou aí a entrar no estado errado. Pegaram aí quase 5 quilômetros de areia. Qual que é o que eu vou fazer nessa resenha? Então, se ligue e confie de GPS, senão eu também já avancei com o negócio de GPS. Então, quando você viajar aí, consulta as pessoas da cidade que vocês vão, pra saber o melhor caminho. Não, eu fiz GPS, infelizmente. Eu peguei uma sobrada e esse também. Então, fica a dica. E voltando aqui pro nosso assunto, pessoal. A gente tá finalizando agora. A gente tá saindo aqui. Vamos pro comércio, aquele arco dele. Mas fizemos aqui hoje uma introdução falando do Lex TV, da nossa história. Eles aprenderam aqui, entenderam. E aí estão entrando num projeto que está dentro de 2014 no mercado. Entenderam aqui um pouco da minha história, como o fundador do projeto. E a história de outros parceiros, que são modelos de exemplo do nosso negócio. Como tem parceiros aí que entraram com 3 telas e hoje tem mais de 80. Tem parceiros que entraram com 3 telas e hoje tem 30. E é aquilo que eu sempre digo. Nosso próprio mundo. Se você vai colocar teu projeto dividindo, esquece esse negócio. Eita, não sei quem tem 8 telas, tem 10, tem 20. Pessoal, a grande maioria aqui, e eu, começou com 3. Não sei se é uma mulher ainda só. Eu creio que seja. Porque quem que começou com 3, tá tendo ótimo resultado. Mas não tem isso. Tem gente aqui que começou com 1. O importante, pessoal, é pra subir a escada, tem que pisar no primeiro degrau. E o primeiro degrau é você colocando uma TV em dó, no teu comércio. Ou fechando com o cliente, pra ser corporativo. E aí você precisa ir fazer investimento na TV, até porque o corporativo é uma pessoa que já entra com a clasão em 95% dos casos. Você só vai entrar com o aplicativo e com o Media Box. Então eu quero começar aqui a entrevista aqui, a gente bate um tempo com aqui, com o José. E o José foi a primeira pessoa que entrou em contato comigo lá atrás. É um cara aqui que é um dos meus fãs no YouTube. Eu falo, brincando, peço a massa. O que é com você, né? O José, assim, já vinha acompanhando vários vídeos mesmo. Quando o José veio comprar, o José começou como especialista. Hoje, ele tá na parceria franquinha. Mas começou como especialista. Então, José, como é que você conhece a sua AXTV? Para o pessoal saber. Eu achei a AXTV a primeira vez pelo YouTube. Tava aí, eu mexer no YouTube e tive a gratis sensação de encontrar o canal. E daí, eu comecei a assistir os vídeos. Comecei a achar o projeto muito interessante. Comecei a assistir, assistir, assistir. Me identifiquei com aquilo. E na verdade, no início, eu nem tinha pensamento em trabalhar com isso, mexer com isso. Mas, quando eu comecei a assistir, a primeira vez, o nome Indó me chamou a atenção. Eu tava até, é, conhecendo o meu parceiro aqui, me chamando sobre isso, pra mim. O nome Indó me chamou a atenção. É um curioso. Deixa eu ver o que significa isso. Indó. Porque tem outro Indó, que é aquela parte da rua, e Indó. Que é isso, que é isso. Rá, meu pai, seu. Depois, eu comecei a assistir o Marelois. Não consegui parar mais. E aí, desmanchou, e estamos hoje, aqui, nessa consultoria abençoada. E foi muito satisfatória. Então, pessoal, vocês estão vendo aí. José, assim, começou no degrau. Ele, assim, viu o canal no YouTube. Pessoal, tem aí o nosso canal no YouTube, como vocês estão assistindo agora aí. É um canal que tem muito conteúdo importante, gratuito. Muitos, é, muito. Muitos aí sabem, mas querem ver, não é, tem venda aí. E a gente colocou aqui, primeiramente, gratuito. Por quê? É o conhecimento que ele tinha, José. Viu, ó, que dó. Realmente, é que esse painel, lá fora é ó, que dó. Indó, são dentro. Né? Aí, eu vi, porque ele comentava muito lá no canal no YouTube. Show de bola. E depois, entrou no meu, é, peitou no meu WhatsApp. Eu sempre deixo aqui, como vocês estão vendo aí embaixo. E a gente começou a conversar, conversar. E aí, como é que eu faço para entrar no projeto? Eu falei, José, eu indico hoje para você. Eu vou sentar no especialista, peitou no treinamento. E, após isso, a gente tem uma franquia. Agora, primeiro, não entra nenhum. Vê se dá para você e pronto. Graças a Deus, é feito o processo. Então, é um processo natural. Você entrar no parceiro, no especialista. E, como eles fizeram agora, entraram no parceiro franquia. Isso aqui é um trio. Estão juntos aqui e vão investir na nossa cidade de Geremoapo. Agora, eu vou falar um pouco mais de Geremoapo. Vamos lá para o Cristiano, que está aqui calado. Cristiano, me fala sobre Geremoapo. Qual é a população da cidade? Geremoapo é uma cidade, o sertão da Bahia. Uma cidade de pessoas acolhedoras. A população de Geremoapo estimada de 40 mil habitantes. A renda predominante lá é a agricultura. E é um lugar muito pacífico. Então, o comércio é excelente. O comércio de Geremoapo é muito bom. Está crescendo cada vez mais. Crescendo cada vez mais. E estamos muito animados, porque sabemos que, com fé em Deus, dará muito certo. Então, nós estamos com muita vontade de desbravar o comércio do lado. Entendeu? Então, vamos com força total, com a força de Deus e com a ajuda do meu xará. Do nosso pulo aqui. Do meu xará aqui, que está de parabéns. Excelente. O Sotoria. Indico. Indico bastante. Excelente o Sotoria. Tenho certeza que, do jeito que a gente vai sair, não é a mesma forma que entramos. A mente é a outra. Com certeza. A gente é um antes da consultoria. Vamos ser outros depois da consultoria. Certamente. Pessoal, isso aqui a gente não fez, se tem os gravadores, não. Isso aqui é o outro. Não, 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 não. Fico feliz de ouvir isso aqui gravado aqui. E sem falar, a recepção. A recepção do cara foi totalmente excelente. Eu já fiz consultoria em outras áreas, que eu trabalhei em outras áreas, em outras profissões. Já fiz outros consultoriais em Salvador, no C.A.O., de Mata. Não vi uma recepção tão bem calma. Assim, eu recepção de 100%. Como tem que falar, a recepção foi 10, 10. A gente se sentiu em casa. Parece que a gente conhece o cara. Já se conheçam há anos. Parece que eu estou vendo ele, parece que já tem tempo, né? É, eu fico feliz de ouvir isso aqui. Não, sério, isso aqui é sem demagogia, sem demagogia. É uma recepção bem calma. A gente brincou aqui. É uma recepção. A gente se sentiu confortável. Começamos a brincar aqui. Até porque eu conheço isso aqui. Se você gosta de brincar na resenha, apoie. Então, isso aqui. Quem gosta também, assim, você tem que ir em casa. Estamos aqui até agora, brincando, conversando. É só assim, eu fico muito feliz, assim, com esses feedbacks aqui, é, praticamente ao vivo, conversando sobre isso. Eu já ia perguntar depois. Mas, graças a Deus, eu saio aqui espontâneo deles, eu fico feliz. Eu quero continuar aqui algumas perguntas para o pessoal entender. É, Cristiano, o que é que vocês estão, qual a ideia de vocês lá, para mim, os dois podem responder. E quantas telas vocês devem iniciar ali em um ano? Então, é que nós combinamos, né? É. Inicialmente. Começar com três telas. É, o nosso projeto, é o que a gente tem em mãos hoje. A gente, para entender, começar com o mesmo, hoje, quem não quer, né? Mas, o que a gente tem em mãos hoje são três telas e uma mini box, e uma TV box. Por um importe, eu não vou adivinhar mais duas, vai ser três telas, três mini box, TV box, e comprar um software, um sistema. Então, vamos iniciar com três telas. Esse número, né? Parece que é um software, então vamos lá. Deixa eu falar aqui com o Clécio, ali, que ela já começou a falar. Eu esperava perguntar aqui, mas, nossa, tem dia. Ô, Clécio, eu estou, a gente conversou hoje aqui sobre essa questão, não vou iniciar. E vai ser em Gerenoado. Eu não tenho dúvida, como eu, como muitos outros, que vivem de mini-dó, que focam em mini-dó. A gente, graças a Deus, criando expertise, aprendendo, a gente começou a crescer. Crescer na questão de expandir. E, assim, o que é que eu estou achando aí com a turma aí? Qual seria a próxima cidade, qual é o Gerenoado para vocês colocarem esse projeto de mini-dó, lá na região? Diga aí pro pessoal. Eu gostaria muito que fosse a minha cidade, né, Pedro Alexandre, que também é uma cidade muito acolhedora, de pessoas do coração, muito bom, entendeu? E, assim, juntamente com o Silvano, com o Cristiano, com a sua ajuda, que é uma pessoa excelente, que esclarece as dúvidas com clareza. É bem objetivo naquilo que fala, é bem transparente, entendeu? A gente está saindo daqui com muito conhecimento, um aprendizado visível. Eu só tenho agradecido novamente, né? Deixa eu jogar a bola de novo para o Cristiano. Silvano. Silvano. Silvano, José, Cristiano, Cristiano. Vamos lá. E a gente está aqui, lembrando que vai ser a Ecos TV Bahia, eles vão usar a marca da empresa, que isso é importante. Até que as pessoas perguntam, Silvano, qual os benefícios de ser um parceiro franqueado? É o que eu sempre digo, eu disse a eles, a gente tem um poder de negócio que é similar a franquia, mas não é. A franquia vai cobrar royalties, vai cobrar taxa mensais e outras coisas. E a gente está aqui no copo, tem taxa de merchandise, taxa de paparundas. E a gente aqui tenta tirar isso das costas dos parceiros. Até porque o pessoal já vem aqui, não vem com capital financeiro, com esse tempo de hoje. E ele não está fácil para ninguém. Então a gente está aqui e tenta fazer algo que facilita a vida deles, que já estão aqui junto com a gente. Graças a Deus, e de você, que está me assistindo, que está em dúvida, cara, eu vou lá para aquele projeto, venha. Venha aqui, você só paga a taxa de adesão. Está meu telefone aqui, você vai clicar, Cristiano, quando essa taxa de adesão paga só uma vez, e outra coisa, pessoal, é vitalício. Tu vai ter o treinamento todo online, e depois eu vou te acompanhar na questão do teu menino, que isso é muito importante. Eu disse a teu menino, que na minha época eu sonhava de ter alguém para me conversar, e eu nem tinha. Por quê? Quando eu comecei, praticamente, eu comecei sem ninguém aqui, não tinha ninguém que fazia o projeto. E hoje a gente tem um grupo aí de WhatsApp, que tem mais de 60 empreendedores, em 20 estados do Brasil, graças a Deus. Então, quando você chegar aqui junto com a gente, você já tem uma estrutura. Chegou no comércio, teve dificuldade, meu WhatsApp vai estar lá. Cristiano, cara, tu tem que ser isso aqui no ponto de venda. Por que tu falaria, se fosse você? Cara, eu vou dar o meu feedback, eu sou o pai da razão. Não sou, mas eu tenho muita experiência, e muita coisa que já aconteceu comigo, e eu vou passar para o parceiro. Agora, acaba o parceiro lá na ponta, vê se vai fazer igual ou não. Mas, você provavelmente vai ter um direcionamento. Já vai abrir a pele, né? Nem toda estrada, uma estrada só não chega no campo. Às vezes você vai chegar numa cidade e vai nessa estrada, né? Então, você vai escolher qual estrada que você acha melhor aí. Tem uma que você vai pegar com a milha de areia que tem a milha de pegar, mas é como pisar ali a questão do andar aí nos ciclotamentos. E hoje, não, não quero pegar o chá de areia, eu quero ir pelo asfalto, ou um pouco mais. Porém, qualquer um não vai ser tudo impactado. Então, aqui, é a milha em dó, o caso é a milha. Aqui não existe, sem outra razão. Existem vários modelos que vai se encaixar numa cidade, vai se encaixar no teu estado. Já na cidade do Rio não vai dar certo, na minha vai dar certo, e aí vai. Só que a gente vai trocando a estratégia conforme a gente vai ouvindo quem? O nosso cliente lá na ponta. Eu comecei aqui em Forção Cristiana. Lá vocês vão focar o que? O ramo comercial, inicialmente ou corporativo? Inicialmente ou comercial? É só assim, Zinho, vou colocar aqui, né? Ó, isso. Quando eu estava recomeçando comigo aqui, a questão é essa. A maioria que começa, realmente, começa dessa forma, comercial, comercial, aquela que você instala os monitores aí no comércio, e vai prospectar vários clientes, de vários segmentos diferentes. Então, vai anunciar lá o dentista, vai anunciar o arrojado, vai anunciar o dono da indústria do supermercado, todo cliente. Já que a gente está perguntando aqui, falando sobre isso, José, me tira uma dúvida, você vai trabalhar lá aqui no arrojado com exclusividade ou não? Com exclusividade, a gente tem que trabalhar com exclusividade. Vamos, até porque, quem não quer ser exclusivo? Quem não quer ser diferente, né? Deixa eu te gola, deixa eu te gola, assim, né? Eu, quando eu comecei, eu também, eu até praticamente, até hoje eu faço dessa forma, com exclusivo, porque a gente dá uma qualidade melhor no negócio. Mas, claro, que tem parceiros que não trabalham com exclusividade, eles trabalham com dois clientes ou três do mesmo segmento. É bom a gente ter orientes, porque você tem um limite, certo? É que é complicado chegar lá no ponto que vem no exemplo. É um exemplo aqui. Ter oito dentistas. Poxa, é diferenciado. Eu sempre vejo assim, Cristiano. A gente tem que dar um diferencial. Um amigo igual, é um tipo de mídia que ele é diferente das outras. Em vários sentidos. Primeiro, o que é visto é lembrado. O que os olhos veem, o coração sente. É diferente do ouvido. Quando você se apaixonou, você está me assistindo aí, quando você se apaixonou com a sua esposa, ou a esposa se apaixonou pelo marido, já pensou, alguém chegou contando, ó, ele é alto, ele tem um metro e noventa, cabelo, olhos azuis. Não, você também chegou e cortou uma foto. Aí a pessoa viu, rapaz, ou gatão, ou gatona. Vamos ligar lá onde se encontrava? É o visual. É o visual. Então, a gente troca. E esse diferencial. Outro benefício grande é esse, a questão de ser exclusivo. Ser exclusivo é quem quiser dizer isso, é ser diferente. É só você ter aquela marca de roupa, é só você ter aquele relógio diferente, é só você ter aquele pico de carro. Então, quando você chegar no comércio, você já chama atenção, porque é diferente dos iguais. A exclusividade faz com que o cliente sinta-se importante. Claro que ele é importante, mas dando a exclusividade para ele, ele vai se sentir muito importante. Com certeza, a exclusividade é sempre bom. Até porque, nesse mundo de concorrência, cada concorrente é forte, todo mundo sabe que é concorrente com os inferóis. Quem é exclusivo, dá um passo para ele, dá um passo para ele. E isso aí, e a medida é diferente de outros meios de comunicação, como eu vou citar uma aqui, a rádio mesmo. Lá você pode botar 200, 300 clientes, é tudo no mesmo segmento. Aqui a gente tem esse diferencial. E outra, aqui dentro de um projeto de TV em pó, a gente é limitado. Não é questão de botar 60, 80, 200 clientes, não rola aqui com a gente. A gente tem um limite, por quê? A gente zela pela qualidade. Claro que eu queria, o Michel, o que eu queria, o José queria botar 200 clientes. O que financeiramente, seria melhor. Mas só que a gente é empatia, a gente vem com o nosso cliente, o nosso cliente anunciante, que é aquele que está investindo no nosso projeto, e que é o retorno. Então, a gente tem um limite de quantidade de anunciantes para dar qualidade. Aqui, não é quantidade, pessoal. Aqui, na Medidó, é qualidade, certo? E, para a gente fechar aqui, eu só vou fazer uma pergunta com os três. Que vocês já falaram, mas eu vou confirmar. José, você ligaria a Ecos TV, para o pessoal vir fazer aqui uma consultoria, um projeto especialista, um parceiro, diga aí. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu indicaria, não teria o que falar, não teria o que dizer. Eu sou suspeito, porque, tanto faz o e-book, o especialista, o projeto parceiro, qualquer outro pessoal. Super indico, super. Super indico. Eu curso dos três, indico demais, demais, bem. Você, Michel? Demais. O indico, é um parceiro, um cara muito atencioso, como foi falado anteriormente, um cara transparente, certo? Gente fina. E, eu digo sim, assim, de baixo. E, para fechar aqui, nossa amiga, você ligaria ou não? Com certeza, viu? Procurem ele, porque você não sai daqui, da mesma forma que você entrou. Você vai sair. Grata por ter aprendido, né? por ele ter passado todo o seu conhecimento e muito feliz pela pessoa que ele é. Super indico. Pessoal, só para terminar. E isso, quando quer na bênção. É, simplesmente, uma virada de chave. É uma virada de chave com sucesso. Não tem o dom de na bênção. Não tem o dom. Então, pessoal, muito obrigado a vocês aqui a ocuparem o nosso vídeo. Isso aqui é o final de uma consultoria que a gente deu aqui. Nós estamos aqui, pessoal, três e um, normalmente. Olha, cinco horas. Quatro horas, cinco horas de consultoria. Nós vamos ainda no comércio aqui para ele ver nossas telas onde estão posicionadas. Então, assim, é um treinamento que eu aconselho a todos. Quem puder vir para cá, a gente está aqui para lhe receber. Se você não puder, a gente vai fazer isso aqui de uma forma online. Você recebe todo o treinamento aí numa plataforma, vá assistir. Depois a gente vai fazer uma videoconferência e tudo isso. Então, aqui, modelo de negócio de Bidinol, a Ecos TV tem tudo prontinho para você. Você vai receber todo o material. É um verdadeiramente copia e cola com o nosso apoio. E outra coisa, essa turma aqui vai estar no grupo de batizado para você que vai chegar futuramente e tiver alguma dúvida ou tiver uma visão diferente da gente, vai comentar lá e a gente vai chegar lá para ajudar, para ensinar e, claro, aprender. É uma das atitudes dos vencedores e dos vendedores que é aprenda alguma coisa todos os dias da minha vida com cada um aqui. Atrás dessa consultoria, eu ensinei, quando eu ensino, eu aprendo. aprendi muito com a turma aqui da Bahia, como também passei algumas coisas para eles. E o que eu desejo para a turma aqui é todo o sucesso do mundo e Deus abençoe vocês que esse sonho dessa primeira semente em Gerenoago será uma semente que vai ser plantada, germinada e a gente lá no futuro vai fazer outras consultorias falando do sucesso em Gerenoago e de outros municípios pelo teu dúvida que a Ecos TV Bahia vai expandir e vai expandir muito. Então, pessoal, um abraço, Deus abençoe vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!